Quero trazer aqui pra vocês algumas questões relacionadas à autoestima. Como assim? Muitos profissionais não confiam nos seus resultados. Ontem eu escutei isso também. Ah, eu não sei, eu não confio, não sei como é que vai ser. Será que eu consigo, gente? Alguns dizem assim, ah, eu não tenho apoio, né? Paciente às vezes também fala isso. Ah, ninguém me ajuda, eu tô aqui sofrendo e ninguém faz nada. Você é que tem que fazer. Eu estou aqui sofrendo e ninguém faz nada. Quem tá sofrendo? Não é o paciente? Mas você tá vendo como às vezes a gente quer que alguém fique mimando, gente? Vai lá, faz uma consulta, vamos agendar, vamos marcar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Isso eu tô falando da família, tá, gente? Eu quero dizer pra vocês que vocês têm que ir além disso. Essas são objeções que o seu paciente vai colocar muitas vezes. Então, você tem que estar o tempo todo conversando com ele. Pensa o quanto isso iria ajudar na sua vida. Se livrar desse problema, o quanto isso ia te ajudar? O quanto disso iria melhorar pra você? Eu também já ouvi que não consegue, muitos alunos falando que não consegue cobrar porque estão apenas colocando algumas sementes na orelha. Alguém falou assim, ai, que parece tão simples colocar umas sementinhas lá. Gente, se você não valorizar o seu serviço, ninguém vai valorizar. Você não está ali pra colocar meia dúzia de semente, você tá ali pra transformar uma vida. Não é meia dúzia de semente. Quem dera que você tomasse um gole de água ou desse um gole de água pro paciente, o paciente melhorasse. Só que não é assim, né? Então, você teve todo um tempo de estudo, de conhecimento, tá aqui comigo. Quantas horas de live, de aula, de vídeo que você prestou atenção e estudou pra você fazer o que você faz. Pense nisso. Entende? Não é um fato. Você não tá cobrando pelas sementinhas que você tá colocando na orelha do seu paciente. Até porque o material é super barato. Você tá cobrando pelo seu conhecimento. Um ortodontista, eu era ortodontista, eu trabalhava com, na verdade, eu trabalhava com ortopedia. E era meia dúzia de fio enrolado ali, que a gente fazia dobras, botava acrílico, moldava o paciente, fazia de acordo com a boca do paciente. Aquilo ali, um protético fazia, um técnico. Cem reais, cento e cinquenta, duzentos reais, um aparelho móvel. Só que o custo daquele aparelho, isso é um custo. Agora, o valor que aquilo vai gerar é outra situação. Você entende? É disso que nós estamos falando. Então, gente, não desvalorize o seu trabalho. Primeiro de tudo. Gente, olha, sabe? Olha que ponto nós chegamos, desmerecermos nós mesmos. Ah, vem cá que eu vou te botar meia dúzia de pontos. Ah, vem cá que eu vou te botar uns pontinhos e já melhora. Não. Vai além, se valorize. Nós precisamos mudar essa forma de pensar. Aprender a valorizar a técnica que a gente tá fazendo, nosso tempo de estudo, né? O seu conhecimento, o seu esforço. Gente, isso não tem a ver com sorte. Ah, não tem a ver com acreditar. Mãe, você tem que acreditar pras coisas acontecerem. Não! A auriculoterapia independe de você acreditar, porque é uma técnica científica, embasada em artigos científicos, que quando você põe um estímulo, desencadeia todo um processo neuroquímico dentro do corpo do seu paciente. Seu paciente não precisa nem acreditar que isso existe. Você não precisa nem contar que você tá fazendo a auriculoterapia. Você fala, eu vou fazer uma técnica que vai passar sua dor, que eu vou diminuir sua dor, que eu vou equilibrar você. Você está em desequilíbrio. E aí uma pergunta que me fizeram hoje, mas Lirane, depois que eu faço a auriculoterapia, o paciente eu vou ter que fazer sempre? O que você responderia? Já pararam pra pensar como você responderia? Sabe como você responderia? Como você deveria responder? Faz uma contra-pergunta. Se o teu paciente fizer essa pergunta pra você, devolve com a outra pergunta. A melhor maneira de responder, muitas vezes, é uma pergunta. Como? Quanto tempo você tá tomando medicamento pra esse problema? É uma das perguntas. Ou, se você tomasse remédio pra melhorar, você ia ter que tomar remédio pro resto da vida pra melhorar? Entendeu? Algumas pessoas querem que a ansiedade passe, elas tomam remédio pra passar a ansiedade. E aí pergunta, fazendo a auriculoterapia, eu vou ter que ficar fazendo a auriculoterapia o tempo todo? Se você tá com ansiedade, você vai ter que tomar remédio o tempo todo? Ou, você vai aprender a lidar com a sua ansiedade, se equilibrar. Esse é o processo da auriculoterapia, gente. Eu vou entrar em equilíbrio. Sim. Porém, se eu não abandonar os hábitos que me adoeceram, eu vou continuar doente. O que está me deixando doente? Ansiedade. Ah, mas a culpa é da pandemia. Mas, com certeza não é. Cai na real. Isso é a desculpa que você dá. Ah, nossa, mas é muito. Gente, você fica ansioso com qualquer coisa. Pensa na sua vida. Eu não sei. Eu tô falando no geral, tá? Não tô dizendo você, você aí que tá me ouvindo. Tô falando na pessoa que tá ansiosa, e daí arranja desculpa pra tudo. Uma hora é a pandemia, outra hora é morte não sei aonde, terremoto, catástrofes em geral. Claro que a gente sente. Claro que mexe com a gente, que a gente fica ansioso. O problema é você ficar ansioso ao ponto de ficar tomando remédio o tempo todo. Ai, eu sou muito ansioso. Sou muito ansiosa. Tá na hora de mudar. Isso não é um rótulo. Não vista essa carapuça. Não vista isso e diga assim, Ai, eu estou, eu sou ansiosa. Não, você está ansioso. Você tem como controlar. Cabe a você procurar ajuda. E mudar isso também. E aí que entra a auriculoterapia. A auriculoterapia é essa ajuda. E você tem que fazer a sua parte. Então, gente, a auriculoterapia ajuda na ansiedade muito. Mas se a pessoa quiser mergulhar na ansiedade, ela vai mergulhar. Vai usar, vai estar ali o tempo todo. O tempo todo. Então, nós temos que tomar bastante cuidado, tá, gente? Com as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. E quantas vezes a gente está usando a situação que está acontecendo como desculpa para eu não dar um passo.